Bendito Deus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse momento de celebração e festa na tua casa, esta que o Senhor nos presenteou para juntos aqui te adorarmos, te cultuarmos, rendermos louvores ao Senhor e clamarmos ao Senhor por aquilo que necessitamos. Te clamamos agora pela vida das nossas crianças, daquelas que aqui estão, daquelas que aqui não podem estar, que o Senhor esteja cuidando da vida das nossas crianças, que haja Senhor um verdadeiro despertamento no meio do teu povo, para buscar viver e fazer uma nova geração de adoradores. Deus, que estejamos empenhados como pais, responsáveis, teus filhos e servos neste mundo, imbuídos do desejo de fazer com que vidas sejam tocadas e transformadas desde cedo, para que durante toda a sua existência eles possam estar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor. Deus, esse tempo que eles terão aqui nas dependências da igreja, que seja um tempo de proclamação da tua palavra com autoridade e poder vinda dos altos céus. Que esta palavra pregada jamais venha sair destes corações e que eles possam viver, Senhor, a partir de então, diante daquilo que é o teu querer e a tua vontade para a vida deles. Nós te oramos e te agradecemos, confiados em Jesus e no nome dele e por ele oramos. Amém. Hoje estará nos trazendo a mensagem a nossa irmã de Aconisa, Berenice. Irmã Berenice é uma serva de Deus, fiel, e tem uma coisa nela que eu admiro muito. Ela não gosta de parar, nem de servir e nem de estudar. E uma das coisas que muito me causa admiração, que é esse desejo de estar continuamente aprendendo e servindo ao Senhor. Ela poderia e teria todos os motivos para estar em casa, porque ela mora aqui bem pertinho da gente, ali na Barra da Tijuca, ela poderia estar em casa, quase no recreio, cuidando dos netos e cuidando das pessoas. Mas vocês vão ver que dominicalmente ela está aqui servindo ao Senhor conosco, adorando ao Senhor. E eu tenho certeza que todos os motivos que poderiam ter de não estar aqui são nada diante do desejo maior que é de servir, de trabalhar e de ser útil no reino de Deus. Irmã, Deus a abençoe grandemente. Bom dia, queridos e amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua graça estejam conosco. Agradeço ao pastor essa oportunidade, esse privilégio, mas essa grande responsabilidade de transmitir a mensagem do Senhor, que nós não trazemos a nossa mensagem, mas a mensagem do nosso Deus. O pastor nos deu como tema, chamados para servir. Nós estaremos falando hoje, de manhã à noite, acho que domingo também, e baseado em Efésios 4, 15 e 16. Se vocês quiserem acompanhar, eu já estou aqui com todas as leituras. Diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Deus, tira toda a vaidade, todo o pensamento de glória da tua serva. Esconde-me atrás da tua cruz, que eu possa entregar a tua mensagem, Senhor, que ela possa encontrar em lugar em todos os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo, quando estava preso em Roma, escreveu outras cartas também, com a intenção de manifestar de modo abrangente o significado de Cristo. A epístola descreve a ação e a obra de Deus em Cristo, o qual tudo penetra. Com isto, ele acentua a relação eterna que existe entre Cristo, a cabeça, e seu corpo, a igreja, nós. Os versículos de 1 a 16 falam sobre a responsabilidade do cristão para alcançar a unidade com diligência. para aceitar a graça e os dons com humildade. A unidade do corpo, a igreja e a variedade de suas funções. Uma função não é melhor que a outra. Todos somos importantes, cada um desempenhando com amor as suas funções. Somos todos chamados. E ninguém é melhor porque ocupa esta ou aquela função. Se uma parte não desempenhar bem a sua função, todo o corpo vai sentir. Hoje o pastor falou bastante sobre as pessoas que estão enfermas, necessidade de oração, porque eles fazem parte desse corpo. Então nós temos que ficar também sentindo com eles as suas dores. Vejamos o significado do crescer em Cristo. Primeiro, metafisicamente, o corpo foi consumindo a natureza da cabeça. Logo, a natureza de Cristo. Segundo, eticamente falando, significa que o corpo participa da natureza de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O caminho da verdade e do amor nos conduz à maturidade espiritual e nos leva mais longe, mais profundamente, a viver uma vida comum com Cristo, à medida com que assimilamos em todo o nosso ser a natureza do nosso Senhor. Está prevista uma espiritualidade crescente, em que o cristão abandona o estado de infância e cresce caminhando para a maturidade espiritual. Cresçamos em Cristo. Como? Através da santidade. Primeiro, a santidade do lar. Testemunho. Vida de santidade. Sendo exemplo para os filhos, para todos os agregados. A irmã Elisete Fragoso, uma líder do Nordeste, ela fala em muitas igrejas e faz trabalho, escreve. Ela escreveu na visão missionária, não tem muito tempo. Ela foi pregar numa igreja e quando ela começou a pregar, a pregação era sobre santificação, testemunho, uma irmã começou a chorar, 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 chorou o tempo todo da mensagem. Depois ela foi despedida das pessoas e tudo. E aquela irmã veio conversar com ela. Diz, ah, irmã. A irmã estava falando, eu estava me lembrando. Sou professora da escola bíblica dominical. E eu ensino uma classe de mulheres. E eu estava ensinando e a classe demorou muito. Meu filho veio me buscar e ficou esperando eu acabar de ensinar. E quando eu acabei o estudo, que peguei o carro e disse, ah, minha mãe, como teria sido tão bom para nós se a senhora, em casa, aplicasse tudo o que a senhora acabou de ensinar na sua classe. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, com aqueles que estão ao nosso redor. Nós estávamos numa igreja fazendo um trabalho do lar, era a semana do lar. E eu estava ajudando o trabalho das crianças, ajudando a líder dos amigos de missões. E ficamos com as crianças. E naquele dia nós sentamos no chão para conversar. Nós não fomos hoje, vamos conversar sobre a família, sobre o lar. E aí começamos a conversar. E eu perguntei a eles assim, o que vocês gostam mais dentro de casa? Ah, quando a minha mãe e meu pai estão se abraçando e falando. É muito gostoso, é maravilhoso. E não sei por que Deus botou no meu coração de perguntar. E o que vocês não gostam das brigas do meu pai e da minha mãe? Mas não era a briga que um dizia que o outro era feio, o outro era bonito. Não eram brigas violentas. E não escapou ninguém não, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado. A líder ficou com a incumbência de chamar aqueles pais e conversar com eles. Porque nós precisamos ser bonzinhos na igreja, mas em casa também. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo, ele é o cabeça. Ele está no nosso coração. Ele tem que estar conosco no lar, nas dificuldades, nos problemas. Nós temos problemas com os filhos, com a família, depois com os netos, com todos aqueles que estão ao nosso redor. E nós precisamos testemunhar e dizer ao mundo que nós somos de fato o corpo de Cristo e que ele é a cabeça. Os seus filhos e agregados do seu lar estão observando as suas atitudes, a sua vida cristã, o seu exemplo. Eles observam se você é a mesma pessoa na igreja e no lar. 30 anos de magistério, irmãos, no município do Rio de Janeiro. A criança, problema, é porta-voz de uma família cheia de problemas. E eu deparei muitas vezes com lares cristãos também. Com esses problemas de crianças que são porta-voz dos problemas que eles vivem no seu lar. Em segundo, em primeiro lugar, então no lar. Nós vamos testemunhar no lar, vamos viver uma vida cristã verdadeira em todos os lugares. Especialmente no lar, que é a nossa primeira sociedade e a primeira comunidade que nós vivemos é o lar. Segundo, na santidade e no seu trabalho. Como você testemunha? Você exala o perfume de Cristo no seu trabalho? No final da minha carreira de professora, eu trabalhava lá no Paquetá, oito anos. Eu tinha duas pessoas da minha família muito doentes, a minha mãe e a minha irmã. E muitos irmãos antigos conheceram, que era uma pessoa doente. Não era louca, mas era uma pessoa que tinha problemas mentais. Ela foi membro dessa igreja. E eu precisei vir de Paquetá, então fui trabalhar no DEC. O primeiro DEC, que hoje são pequenas prefeituras. Você não precisa andar com a Bíblia na mão. Você precisa praticar os seus ensinamentos. Você precisa aplicar os ensinos. No seu lugar. Havia uma professora de educação religiosa evangélica. Dava um péssimo testemunho. E a diretora sabia que eu era cristã como ela. Então a diretora chega, Berenice, vai falar com essa tua irmã, senão eu mato ela. Eu mato essa professora. Mas andava com a Bíblia, ficava discutindo com a outra professora, que era de religião católica. A religião não se discute. A gente tem que viver e pregar o Evangelho de Cristo. Então nós precisamos viver, praticar os ensinos de Cristo. Não precisamos dizer que somos crentes, irmãos. Porque eles vão descobrir. Você é diferente. Você tem calma. Você é paciente. Às vezes a gente está passando tão mal e a pessoa está vendo alguma coisa que a gente nem está sentindo porque está doente, está com algum problema. Mas está exalando o perfume de Cristo. Em terceiro lugar, do amor à sua igreja. A escola bíblica dominical. Vindo à escola bíblica, trazendo seus filhos, procurando aprender. Às vezes nós escutamos o irmão dizer, ah, não vou à escola bíblica, já aprendi tudo. Irmãos, o pastor Cláudio faz um estudo geral, dando uma síntese de todo o estudo que nós vamos fazer. E quando ele fez o estudo sobre Hebreus, eu aprendi três coisas que eu não sabia, que eu nunca entendi. Li Hebreus e eu não entendia. Mas naquele dia o pastor Cláudio tirou a minha dúvida. Então nós temos, nós vimos aqui quando o André apresentou a classe dele. A classe do André e do pastor Estevam. Um assunto só. Quantas ideias. Como as pessoas entenderam, né? De tantas maneiras, né? A oração também, dedicando tempo para orar. Nós temos aqui o grupo de mulher cristã em ação que se reúne às terças-feiras. E o primeiro período é de mães unidas em oração. Nós oramos, quando eu posso vir, tem muita dificuldade para vir. Mas as irmãs estão ali no primeiro período orando pelos filhos. Segundo período orando pelos doentes, pelas famílias, pelos nossos jovens, pelas mensageiras do rei. Por todos que estão na igreja, para que o Senhor possa segurá-los em oração. E nós já temos visto muitos resultados, né? Um dia nós estávamos orando ainda, a Fátima até que estava orando ainda por um filho de uma irmã que estava preso. E depois ela agradeceu naquela reunião, que ele já tinha sido solto. Porque Deus ouve as orações, né? E também pelos enfermos, desempregados, problemas sérios. Temos visto a vitória de filhos que estavam presos nas drogas. Oramos pelos filhos de outros irmãos também. Exemplo de um filho de um pastor do estado do Rio de Janeiro. Ele era de menor. E eu dei logo o nome à irmã Nadir. Vamos orar por esse jovem. Saiu com o grupo. Não sei o que foi que aconteceu. Mas Deus sabe. E a polícia pegou e prendeu todo mundo. E nós ficamos orando, pedindo a Deus que fosse logo resolvido. Mas não foi. Ele ficou seis meses na prisão. E quando a sua mãe ligou para mim, eu fiquei muito triste. Porque eu conheço o trabalho na penitenciária. É terrível. Ele ficou no lugar dos jovens que têm menor idade ainda. E aí, quando chegou depois de seis meses, em dezembro do ano passado. Foi em 2016. Ia ter o resultado. Ia ter uma conversa com a pessoa entendida. E lá, quem resolve. E ele sairia. Aí eu liguei para ela. Já saiu? Foi tudo bem? Não, irmã. Não foi. A pessoa responsável não foi. Eu digo, não. Fique triste. Foi plano de Deus. Por alguma coisa, Deus não deixou que fosse resolvido hoje. Depois de 15 dias, foi resolvido. E ele já está solto. E aí, já está querendo trabalhar. Já está voltando a estudar. E está. Então, irmãs, nós precisamos, nessa hora, estar como corpo de Cristo. Não é criticando, não. É orando. É ajudando a pessoa a se levantar. Temos aqui também de irmãs que seu filho não era crente. Estava nas drogas, mas se converteu. E assim, nós temos que orar pela nossa família, por todas as pessoas. Nós não podemos deixar que o inimigo possa tomar conta dos nossos lares. Podemos orar pelos amigos, inimigos. Todos precisam saber que nós temos um Deus, que por ele podemos todas as coisas. Pois é ele quem nos fortalece. Filipenses 4, 13. Como, às vezes, é tão difícil realizarmos algumas atividades na igreja. Alguns não têm condição de vir, mas muitos podem e não colaboram. Você, mãe, que está trabalhando, você não pode vir. Mas se você pode vir, venha. Se você está em casa e não pode vir, olhe naquele horário, as terças-feiras, de 3 às 5 horas, para que o Senhor olhe para a nossa igreja, para os problemas, resolva que o Senhor esteja no comando das nossas vidas. Também, em quarto lugar, na santidade, tendo amor pelas almas perdidas. Expresso pelo evangelismo e seu apoio às missões mundiais, nacionais ou urbanas. Ouvindo o grito de uma alma perdida, ninguém cuidou da minha alma. E aí, vou contar o exemplo do presídio. Trabalhei no Hélio Gomes, ajudando a missionária Denise, e nas mulheres grávidas em Bangu. Hélio Gomes, eu não entrava se não tivesse a outra pessoa para acompanhar. Mas, em Bangu, eu entrava porque eram as mulheres grávidas. E eu deparei com tantos jovens, que tinham sido embaixadoras do rei, mensageiras, jovens, que estavam ali naquela vida. Tinha um exemplo muito triste. No domingo à tarde, ela foi convidada pelos colegas para fazer um negócio lá com as drogas. E ela saiu, e logo a polícia chegou e prendeu. E eu acho que ela já estava nesse caminho errado, porque ela também estava grávida. Então, é muito triste, irmãos. Quando nós chegamos ali, a criança nasce, nós oramos. Com seis, sete meses, antigamente era nove meses. Com sete meses, atiram da mãe. A família não ajuda, não quer a criança. E é um dia em que nós choramos, elas choram, todo mundo chora, porque nós somos pessoas humanas. E aí nós temos que dizer, mas você é responsável por essa situação. Tinha uma pessoa que chorava muito, porque os dois filhos já tinham sido vendidos para o exterior. E já tinha um outro terceiro, e ela não sabia o que ia acontecer. Assim, nós precisamos ter amor. Nós precisamos lembrar do tema, nós somos chamados para servir. E é nessa hora que nós temos que estar. Eu me lembro quando eu ia, chegava às vezes a um irmão, e disse assim, vamos poder ajudar no trabalho. Ah, a senhora vai, mas por mim, podia morrer. Isso não é trabalho de cristão, isso não é palavra de cristão. Ele vai morrer sem Deus e sem salvação. Nós temos que ter amor. Nós não somos melhores do que eles não, irmãos. Nós somos miseráveis pecadores alcançados pela salvação de Deus. Se nós não tivéssemos sido alcançados, onde nós estaríamos hoje? Cada um de nós sabe, né? Cada um sabe o seu calcanhar de Aquiles, não é? Agora também precisamos crescer do amor à leitura da palavra de Deus. Porque ele é a palavra de Deus, é buscar a vontade do Senhor para a vida do cristão que o ama. Ler e meditar nela noite e dia. Não é leitura dinâmica, não. É leitura contemplativa. Os irmãos estão lendo, o pastor coloca toda semana lá, né? Trechos, coloca livros e nós podemos acompanhar aquela leitura. No final do ano a Patrícia me deu um presente. O presente era Pão Diário. Uma edição boa. Eu já li o Pão Diário todo, já estou terminando outra vez. Todo dia você faz aquela mesma leitura. Viu o pastor Samuel Mitty, que hoje eu tive o prazer de ver na revista da Pátria para Cristo. Ele dando aqueles conselhos e dizendo, como ele cada cinco anos que passa, ele pede a Deus para viver mais cinco anos. Eu pedi logo cem anos, né? Para não ficar todos cinco anos, né? Então nós precisamos buscar e meditar a palavra de Deus. Então, para chegar à conclusão de que nós fomos chamados para servir, nós temos que ter esse crescimento. A conversão é um ato, mas a santificação é um processo, que é desse crescimento espiritual. Às vezes tem crente que acha que já está lá em cima. Coitado, ele ainda não saiu nem do primeiro degrau e acha que está muito bem, que não precisa mais aprender. Também, em sexto lugar, uma vida de oração, buscando a sua vontade, vencendo as tentações e as barreiras que aparecem em nossa caminhada para prejudicar o nosso crescimento em Cristo. E em sétimo lugar, crescendo na graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Efésios 2, 8, 9 e 10. Então, com todo esse crescimento que nós vimos, chegando até a graça de Deus, que é um favor imerecido, que ele nos deu pelo seu amor, não vem de nós, se não... Já pensou? Aí é que muita gente acharia que era o corpo todo de Cristo. Mas somos só uma parte, mas foi a graça de Deus que nos deu. É chegada a idade adulta da maturidade cristã. Sem a graça de Deus não há conhecimento redentivo. A graça é aquele dom do qual Cristo é o doador. O conhecimento de Deus implica em experiência. Em experiência pessoal e companhia de Deus na pessoa do Espírito Santo. Que são o segredo e progresso do cristão. Quando o Senhor deu aquela ordem aos discípulos de ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder. E isso eu vi muito lá na igreja Farol da Lapa. As pessoas queriam tirar o demônio de qualquer maneira, dando com a Bíblia e tudo. Eu disse, não é assim não, irmão. Tem que se preparar, tem que orar. E se você estiver em pecado, o demônio ainda te envergonha na frente daquela pessoa. E nós ficávamos muito tristes de ver, às vezes, as pessoas sem estarem preparadas. Um dia estava uma irmã que foi até minha aluna na escola bíblica dominical, a empenha circular. A Alzira, ela trabalha na junta de missões nacionais, chamada Zazá. Ela estava pregando. E chegou uma moça que estava atrapalhando e ficou muita gente querendo entrar. Não, não tire, irmão. Deixa ela ouvir a mensagem. Nós somos iguais a elas. A diferença é que nós fomos alcançados pela salvação de Deus, não continuamos no pecado nessa vida que ela está levando. E às vezes, irmão, nós queremos fazer separação. E esquecemos que o mundo está clamando por salvação, querendo ajuda, querendo apoio, querendo achar o caminho. E nós ficamos parados. Não fazemos nada. Temos que orar. Por missões, o nosso trabalho de missões é orar, contribuir, ir. E a oração é muito grande. E às vezes você acha que você tem um cargo muito importante na igreja e olha aquela irmãzinha assim, tão humildezinha. Mas aquela irmãzinha humildezinha está orando. Ela está desenvolvendo a oração. Está orando pelo pastor, pelo trabalho da igreja, pelos irmãos enfermos. Então é muito importante a participação de cada um desenvolvendo a sua missão, fazendo o seu trabalho. Aprendemos que precisamos aceitarmos a nós mesmos. Amamos os nossos irmãos, amamos o nosso próximo, amamos os nossos inimigos, oramos por eles, Perdoamos por quê? Porque nós crescemos, nós desenvolvemos o nosso trabalho, nós aprendemos a perdoar e temos a certeza que somos parte desse corpo. Não somos melhores, somos pessoas que foram alcançadas pelo nosso amado Salvador. Fomos chamados, fomos preparados, crescemos, aprendemos a ter uma unidade da fé. Em nosso coração existe o sentimento de um servo. Temos a certeza de que nós fomos chamados para servir ao nosso amado Salvador pela sua graça. Vamos orar pelas crianças do mundo, mas vamos orar também pelas crianças das nossas igrejas, pelos nossos jovens. As mensageiras do rei fizeram tão bonito agora no congresso, né? A Andréia e a Claudinha ficaram tão felizes. Depois foram no CIEM e também representaram muito bem, estudaram, representaram. Mas eles precisam que nós continuemos orando por eles, para que eles não se desanimem, para que eles encontrem sempre alegria no Senhor, que é a nossa força. Irmãos, queridos e amados, que cada dia possamos servir com alegria ao Senhor e nos apresentarmos a Ele com cânticos de louvor e de gratidão. Nunca esquecendo do nosso texto que serviu de base para a nossa mensagem. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, cada parte ajudando ali e operando. efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Que o Senhor nos ajude, que a cada dia possamos servir com alegria ao Senhor e nos apresentarmos a Ele com cânticos de louvor e de gratidão. Que estejamos sempre dispostos a ajudar-nos uns aos outros para que nós possamos crescer cada vez mais em amor e ter a certeza absoluta de que nós fomos chamados não para ter uma vida maravilhosa, mas para servir. O pastor pegou há pouco tempo, ele deu o exemplo da morte de todos aqueles discípulos de Jesus. E naquele dia, quando o pastor terminou de pregar, ele fez apelo e pessoas se aceitaram a Jesus como salvador. Então, nós, quando aceitamos a Cristo, não é para ter vantagem. É muitas vezes para morrer. Os nossos irmãos lá no Oriente estão morrendo, em muitos lugares sendo perseguidos, mas continuam firmes, porque vale a pena servir a Jesus. Que o Senhor nos abençoe rica e poderosamente. Que hoje nós sejamos crentes melhores, que ontem e amanhã sejamos melhor. Que estejamos sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sem nos embaraçarmos com nada, mas olhando para Ele. E aí nós chegaremos ao final. Hebreus 12.1 Deus os abençoe a todos. Amém.